Abacuque, capítulo 3, verso 2. Nós vamos ler só o verso de número 2, que é o início da oração do profeta Abacuque. E há um canto, mas nós só leremos o verso 2. Vamos ler todos a nossa voz? Tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-lhe a conhecida. A Tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos mais uma vez? Tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-lhe a conhecida. A Tua ira lembra-te da misericórdia. Normalmente, os profetas, praticamente todos eles profetizaram em tempos de crise, tempos de luta, tempos de dificuldade. Ou Israel, normalmente Israel estava afastado da presença do Senhor. E então, vinham males sobre Israel, os profetas vinham profetizar, entregar o recado de Deus, falar de arrependimento. E aqui Abacu pede para que o Senhor avive a Sua obra. No correr dos dias, no decurso desses dias, dos anos, que Ele faça a Sua obra conhecida. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele está preparando algo de tremendo e maravilhoso para a Sua igreja. A igreja vai ter que repensar muita coisa, ela está reaprendendo muitas coisas. Muita gente está sendo desafiada para manter a sua fé. Nós estamos sendo provados nesse aspecto. Será que é fé mesmo, ou é só o costume de estar no templo? Será que é fé mesmo, ou é só o costume de estar com as pessoas? E isso vai ser estabelecido nesses dias. Com certeza. E muitos de nós temos buscado mais, temos orado mais, temos clamado mais do Senhor. E isso tem que trazer benefícios e traz. Nós não vamos ficar sem os benefícios dessas coisas. Aqueles que se mantiverem firmes, certamente terão algo de maravilhoso para contar às novas gerações das experiências que Deus nos está dando. Isso vai peneirar a igreja do Senhor. Quem ama a casa do Senhor, quem ama a obra do Senhor, quem ama fazer a vontade do Senhor, Ele está com saudades e Ele está com desejo de estar na casa do Senhor e espera ansioso esse dia que Ele vai poder, de fato, estar ali como sempre estivemos. Agora, quem não ama mesmo, talvez só estivesse por costume, viesse à igreja por costume, por causa do ambiente social, talvez muitos destes não retornem. Então, é de uma certa maneira, um peneirar do Senhor. O Senhor peneira a sua igreja, sim. É claro que Ele não está fazendo tudo isso só para tratar com a sua igreja. Mas eu diria que é o grito de Deus para esse mundo. Porque todo mundo tão autossuficiente, todo mundo dorme de si, todo mundo se odisse, todo mundo resolve tudo. De repente, vem um pequeno vírus e coloca o mundo rendido de joelhos e tudo mais. Então, certamente, meus irmãos, certamente, há um grande propósito no Senhor e no futuro. Ou os homens ouvem a voz do Senhor agora, ou dificilmente ouvirão. É o tempo em que o Senhor leva os homens à reflexão, com toda essa circunstância, com tudo isso que a gente está vivendo. E o que a gente espera é que haja mesmo um avivamento do Senhor. Que a gente possa clamar como Abacu, que aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, a Tua obra. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa vontade, e que a obra do Senhor seja conhecida mais e mais cada dia. E Ele vai usar, é a gente, Ele nos usa para isso, para fazer a Sua obra conhecida, para fazer a Sua palavra conhecida, para fazer o Seu Evangelho Santo conhecido. Então, que o Senhor nos abençoe poderosamente. E que a obra Dei, de fato, ela possa passar por esse tempo de renovo, de avivamento, de transformação, em nome de Jesus. Amém?